Pode ir Esquerda Esquerda Pode deixar ir mais Pode deixar ir mais Mais Direita Esquerda Pode ir, vai Dá um puxadinho na frente só um pouquinho, tá? Aí tá bom, parou? Para a esquerda Direita Pode ir, vai Esquerda Acabou, dá um puxadinho outra vez Um pouquinho para frente Tá bom, parou Esquerda Direita Ótimo Ótimo Se inscreva no canal.